E aí pessoal, são todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só a bomba, um grande ator e cantor falece aos 74 anos, ele que estava cercado pelas suas filhas e também a sua esposa. Bom, vamos falar aqui sobre a informação que acabou de chegar pra gente, mas antes disso eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like, ele é sempre muito importante pra gente aqui, tá bom? Bom, hoje pela manhã fomos informados sobre o anúncio do falecimento de um grande ator e cantor, ele que ficou muito conhecido no mundo da música, o comunicado veio da página oficial do artista que possui também um Facebook. Bom, de acordo com as informações ele faleceu na companhia de sua esposa e de suas filhas, além de amigos próximos também ficaram sabendo dessa informação em primeira mão. O motivo de seu falecimento não foi divulgado até o momento e nem por seus familiares ou amigos. O artista tem mais de 10 discos vendidos na história da música. Um álbum muito importante lançado em 1977, vendeu mais de 43 milhões de cópias e esse disco tem uma trilha musical intitulada como Neverland, uma adaptação futurística de Peter Pan. Olha aí, o ator e cantor que estamos falando aqui é Mitch Loff, que teve o lançamento de vários sucessos e agora infelizmente tivemos a perda dele aos 74 anos de idade. Deixa aí nos comentários se você conhecia a trilha sonora dele. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês na próxima conexão. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.